E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra Galera, o vídeo de hoje tá espetacular, tô aqui na minha conta principal e nós vamos aceitar esse desafio aí Desses contrabandistas aí, desses mercenários, desses raiders que tão aqui na nossa base aqui Querendo negociar com a gente, mas vocês sabem que só vem imundice, né galera, só imundice, pelo menos que o Tubarão tá sendo assim, tá galera Então galera, vamos com tudo aqui, vamos ver o que ele tem pra oferecer pra gente aqui, galera Mas antes eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição e que marca aquele sininho, tá galera Vamos lá sem enrolação aí galera, tá vendo aí ó, vamos pagar aqui ó, 250 aqui pra gente completar as paradas aqui Que aqui a gente, vamos pagar, beleza, vamos pagar aqui né, 250 aqui, vamos gastando nosso ouro aqui né galera A gente tem bastante ouro aqui, machadinha 40 e 150 aqui, beleza, concluímos aqui ó, veja o que nós brincando Ah, beleza, vamos botar aqui, concluído aqui ó, veja o mapa, coloquei uma marca nele Vamos ver aí se tem coisa boa pra gente no mapa, tá galera, o que eu tô levando é isso aqui, beleza Tô levando até uns kitsinho legal, tá galera, qualquer coisa eu deixo lá, beleza Vamos lá, vamos com tudo galera, vamos bater a meta aí galera, nesse vídeo aqui de 1500 likes Eu sei que vocês conseguem, então eu conto muito com o apoio de vocês, tá galera Vamos lá, vamos lá que aqui a gente é o que? Carne de pescoço, mano, nós somos carne de pescoço Geral Tubarão, carne de pescoço Beleza pá, vamos botar aqui pra exibir o evento aqui Vamos clicar aqui, peraí, peraí Luiz Angel, beleza, Luiz Angel, beleza, vamos botar um correio aqui Vamos ver se tem coisa boa pra gente aqui, tá galera Porque as bases, cara, tão sinistro nas bases, cara Tão vindo carne de pescoço nas bases aí, vamos deixando Vamos ver, né, vamos ver, Tubarão tá sempre se lascando aí, galera Perdi a minha conta, galera, eu perdi a minha conta nível 2 Aquela conta lá do invasor, essa minha conta aqui veio bugada, voltou no tempo Não sei o que aconteceu com ela, tá galera Kefi, resolve esse problema aí, Kefi Beleza? Mas eu não vou desistir não, tá galera Tô trazendo pra vocês aí direto aí Já tô no nível 25 ou mais, tá, na minha conta 2, tá Então vamos lá, galera, vamos ver como que funciona essa base aqui Que é a base fechadona já, ó Já vimos que a base tá fechadona Vamos dar um rolê aqui por fora aqui É, garoto O nego já tá querendo trollar a gente aí A gente, porra, tá sempre dando os itens maneiros lá pros Vingadores lá, mas os Vingadores eu não sei não, hein, galera Tem até um gerador aqui Esse gerador aqui a gente podia poder levar, né, galera Poder levar esse gerador aqui Beleza, show de bola Vamos quebrando aí, galera Vamos quebrando Beleza, ó Subiu bastante aqui Depois que tu quebra, sobe dois ali Pô, parada sinistra ali, galera Não curti muito não Beleza? Tem um baúzinho aqui atrás, tá Tem baú aqui Vamos pegar esse primeiro Tem baú aqui É, galera Não tá ruim não, hein Vamos clicar nesse baú aqui Vamos ver o que que vem pra gente aqui Olha os itens que eu tô aqui na mão, galera Olha os itens que eu tô aqui na mão, aqui, ó Rapaz Meu Deus do céu Que que é aquilo ali, galera? Malandro Que isso, galera? Que isso, galera? Levei até um susto Rapaz, isso é mentira, malandro Isso é mentira Olha isso aqui, cara Um arsenal, cara Que isso? Opa Vamos pegar essas bloques todinha aqui Modificada aqui Rapaz, não Vou deixar até o racha cuca aí, malandro Vamos deixar essas paradas ali Que isso? Tubarão tá louco Tubarão tá doidão Que isso, galera? Olha isso aqui Olha a quantidade de armas Vamos deixar aqui na nossa motoca aqui, cara Rapaz Eu critiquei aqui Mas, meu Deus do céu Vamos deixar essa aqui, né Vamos botar 12 pra cá Joga pra cá Joga essa modificada pra cá Joga outra modificada pra cá Joga outra aqui Rapaz Vocês tão vendo isso aqui, cara? Que isso aí? Na moral Bolei agora Fiquei bobo, cara Fiquei bobo aqui Rapaz Olha isso, galera Olha isso Vamos fugir aqui, ó Vamos arrancar o aço desses otários aqui, galera Vamos arrancar o aço desses otários aqui Beleza Show Ih, essa arma aqui tá subindo Tá subindo barulho Vamos ver se tá subindo barulho Vamos ver aí Se não tiver subindo barulho Eu vou manter elas mesmo, tá, galera? Rapaz Não tá, não Não tá subindo, não Beleza Show Podia dar dano em área, né, galera? Podia dar dano em área lá Essa Show 55 Já era Arrancamos o braço dele Vamos deixar ele vir Ele vai vir correndo aqui, tá, galera? Ele vai vir correndo aqui Galera A melhor base que eu roubei até hoje, cara Na moral A melhor base que eu roubei até hoje Show Beleza Pega aí Vamos lá Estamos com bastante vida ainda aí, ó Vamos comer logo essa parada aqui Antes que dá ruim aqui, cara Depois de pegar uma base dessa aí Vamos lá Arrancamos aí Galera Galera Olha isso aqui, cara Eu não sei nem o que farmar, cara Eu não sei nem o que farmar aqui Olha esse outro baú aqui, cara Que isso Vamos equipar aqui Caraca Malandro Vamos pegar um capacete Vamos pegar uma calça Vamos pegar aqui, ó Vamos jogar pra lá Beleza Show de bola Vamos jogar isso aqui pra cá, ó, galera Vamos pegar a bota E vamos pegar o que? Cadê o chapéu aqui? Galera A princípio Vamos pegar só isso aqui Vamos pegar outra calça aqui, galera Rapaz Ah, moleque Que isso, cara Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Se tomar Caraca Se o Big One nos vira aqui, cara Eu vou farmar Ô, moleque Olha isso Um kit médico boladão aqui, galera Pra gente, ó 20 de kit médico Que isso, cara É muita coisa, cara É muita coisa mesmo Vamos jogar esse Satadura aqui Vamos jogar pra cá Vai ser isso aqui por enquanto, cara Vai ser isso aqui por enquanto Deixa eu ver meu Beleza Aqui é o que? Aqui eu não sei o que é Vamos abrir esse caixote aqui, galera Vamos abrir esse caixote aqui Vamos ver qual vai ser esse caixote Que se o Big One não vier aqui, cara Eu vou farmar muito essa base aqui, cara Aqui já não veio bom Aqui já não veio bom Vamos esperar o zumbi vir aqui Não veio zumbi Aqui tá aberto Vamos ver esse aqui, ó, galera Vai vir outra Horda de zumbi Galera Que base louca Louca, louca, louca Olha isso aí, cara Olha essa base, cara Olha essa base aqui, cara Muito top mesmo Vamos matar esses Pangaré aqui primeiro Aqui, ó, galera Show Daqui a pouco a gente equipa A nossa roupa ali, tá Ninguém tá tomando porrada direto Aqui mesmo Vamos lá, vamos lá Deu um mole aqui, ó Deixamos o gordão chegar perto aqui Vamos lá, beleza Já arrancamos o 45 ali E vamos lá Vamos dar na rota Volta aqui na Show Arrancamos aqui, beleza Rapaz, acho que vai dar pra abrir Todos os caixotes ali, hein, galera Pega esse gordão aí Pega outro gordão Show Vamos deixar aqui no automático Aqui, galera Vamos lá Quebrou nossa arma, tá, galera Quebrou nossa arma aqui O que eu vou fazer aqui, ó Vamos meter essa aqui Silenciosa aqui, ó Agora vai de boa, cara Agora vai de boa Vamos matar eles de boa Aqui, galera Top demais Já era aí, ó Já caiu um gordão ali Esse outro cai agora Esse outro cai agora, ó Caiu os dois aí, beleza Show de bola Vamos lá, vamos ver Tomara que tenha mais armas ali, galera Tomara que tenha mais armas ali Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, cara Tem uns cartãozinhos aqui Essa parada aqui, cara Tem uns cor aqui Mas esse cor a gente fabrica, galera Esse cor a gente fabrica Então vou segurar um pouquinho O lance desse cor aqui, cara Aqui tem um caixote aqui, cara Eu quero ver se tem um caixote aqui Tem um caixote aqui Beleza Vamos ver aqui Vamos ver se é isolado aqui, cara Tem um isolado aqui embaixo Aqui Vamos ver se qualquer coisa Tem alguma coisa boa aqui pra gente Caraca, malandro Vai ser topzerem Opa Não tem nada de bom aqui Beleza Já subiu aqui Vamos ver se é outro aqui sozinho Aqui, galera Eu acho que o lance de arma Do camarada tava ali, hein, galera Vamos ter que meter o pé aqui, hein, tá Ó Madeira aqui Vamos meter o pé aqui Que vai vir um zumbi aqui, ó Vamos ver se vai vir um zumbi Não veio zumbi Beleza Vamos ver o que tem aqui Pra gente aqui, tá, galera Aqui só tem madeira Não quero Aqui tem o quê? Aqui tem umas paradinhas aqui, ó Beleza Tem fita Mais fita A gente farma direto Essas paradas aqui Eu não quero não, galera Essas paradas aqui Eu não quero não Vamos abrir esse daqui, galera Vamos abrir esse daqui Acredito eu que vai dar pra abrir Os Todos e o baú, tá, galera Vamos ver Vamos ver Opa Opa Quase que eu saio do jogo aqui, galera Quase que eu saio do jogo aqui Deixa aí no automático aí, ó Beleza Show Matamos aí Os gordões Tá vindo aqui agora, galera Os gordões Tá vindo aqui agora Beleza Corre aí Tuba Corre Hehehe Agora tá vindo só o Esses gordões tóxicos aí, galera Beleza Vai cair um agora, galera Vai cair um agora, ó Show Caiu um agora Tem cara que tem um Tá com vida pra caraca, hein, galera Caraca Eu tô saindo aqui, garoto Que Bugou aqui, galera Bugou aqui Não tá atirando neles Ah, agora atirou Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Ficar com Bastante armadura aí ainda Tá, galera Qualquer coisa a gente pega E troca ali, tá Caiu os dois Caiu os dois Vamos ver nossa armadura aqui Nossa armadura tá surrada Tá, galera Nossa armadura tá surrada Vamos ver aqui, ó Vamos pegar esse daqui Beleza Show Vamos ver aqui, hein, galera Vamos ver aqui Vamos comer essas paradas Todinha aqui, ó Beleza Vamos colocar aqui, galera Aqui tem as armaduras Aqui Ainda não precisa de armadura, não Eu coloquei as paradas na moto E agora eu não lembro Coloquei Coloquei as paradas na moto aqui Beleza Tem um pratinho de cenoura ali Cara, aquele pratinho de cenoura ali De repente eu vou deixar aqui Vamos pegar uma calça dessa daqui Show de bola Rapaz Tô bobo, mano Tô bobo Papo 10 Tô bobo Vamos começar esse cenoura aí, galera Vamos começar Beleza Vamos ver aqui Vamos ver aqui Esse baúzinho aqui Beleza Show Esse segundo aqui Que tem as paradas comidas Tá, galera Tem as paradas comidas aí Só que essas comidas Que a gente fabrica, né Aí vocês já viram, né Vamos ver aí, ó Vamos ver como é que vai ser A abertura aqui Desse baú aqui Rapaziada Na moral Na moral Será que vai vir, ó Ih, vai vir o big one, hein Galera Então a gente tem que se preparar aí Tá, galera É Vamos ver aqui O que vem de bom aqui, cara Acho que já pegamos O que tinha que pegar de bom, cara Acho que já pegamos O que tinha que pegar de bom Beleza Só não pode ficar encurralado aqui, hein Galera Não pode ficar encurralado aqui Beleza Tinha uma VSS aqui, hein Galera Que isso Eu não acredito, cara Na moral Eu não acredito nessa farmada aqui, cara Olha isso Eu abri todos os caixotes Não veio Cara, eu tenho dois Não, na moral Na moral Isso é mentira, cara Isso é mentira Papo 10 Vamos pegar uma VSS Deixa essa parada aqui Vamos pegar os caixotes aqui Deixa essa glockzinha ali Galera Vamos ver o que tem aqui, ó Tem 18 ali Tem essa Rapaz Que que eu pego aqui, galera Aqui, ó Vou jogar aqui, ó Tá vendo aí a botinha do camarada sorrada? Vamos ver aqui, hein Galera Vamos ver aqui Vamos equipar aqui Beleza Vamos equipar aqui Vamos equipar aqui Tá faltando a bota, galera A bota que tá Tá surrada, tá, galera? A bota tá surrada Vamos ver o que a gente pega aqui Arma é arma, né, galera? Arma é arma Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Beleza Tá tudo cheio, galera Tá tudo cheio Na moral Isso aqui parece brincadeira de criança, mano Parece brincadeira de criança Vamos ver aqui, ó Vamos comer aqui Beleza Show Rapaziada Merece um print isso aqui, cara Merece um print Vamos tirar aí Show de bola Vamos ver aqui Porque tem essa arma aqui Que ela tá meia boca, galera Essa arma aqui tá meia boca aqui Mas ela ainda dá pra Dá pra dar um cauda ainda Vamos ver se tem mais arma pra cá, galera Vamos ver se tem mais arma pra cá Galera Que isso, moleque? Que isso? Bolei agora, cara Bolei Porra, tem esse frangão aqui, ó E lá no final Tem o que, galera? Tem o que no final lá? Tem nada Aqui tem outro caixote aqui Beleza Tem madeira Aqui tem E tem um caixote aqui Que nós não abrimos, galera Olha isso Mete o pé, tuba Mete o pé Caraca, viu? Big One Caraca, o caixote top Mas eu vou ter que meter o pé, galera O caixote era top Galera Na moral Eu vou encerrar o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Cara, vamos voltar pra nossa caixanga aqui, cara Vamos voltar pra nossa caixanga aqui Vamos botar um... Um dirigir aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Foi